Antigo Museu Histórico, abandonado aqui em Rolante, foi construído em 1921 para ser residência do Coronel João Link, um dos fundadores e colonizadores de Rolante. Em 31 de março de 2008, o município de Rolante inaugurou o Museu Histórico nesse prédio histórico de 1921. A finalidade do museu era preservar a identidade do município de Rolante, divulgar, guardar e conservar peças artísticas, históricas, instrumentos, utensílios, documentos, fotografias e imagens. Então, depois que o museu se mudou desse local, o local ficou abandonado. Informações aí dizem que antigamente funcionou até um hospital. Aqui nos fundos tem aquele conjunto de peças ali, até morcegos tem ali dentro. Várias telhas aí. Ali naquela janela botaram fogo, aquela peça. Tem algumas portas, janelas aqui. Umas portas bem antigas aí. Banheiro. Tem essa máquina que eu não entendi, não sei o que que é. Funcionava alguma coisa aí nessa máquina, nessa armação aí. Esse aqui é o primeiro andar, terra. É todo de assoalho. Tanto este como o outro andar. Tudo de madeira. Estilo aí das janelas, ó. Está muito escuro aqui dentro. Está muito escuro aqui dentro. E é daquela lajota. Aquelas vermelhas de encaixar. De abrir ela para poder colocar. Essa porta ainda tem até os cadeados ali, ó. Não sei precisar a data exata que se mudou o museu. Daqui deste local. Ali é a escada, ó. Que vai para o segundo andar. Mas eu vou fazer a volta ali, porque está muito perigoso aquilo ali. Fica aí. Uma avenida muito movimentada. Ali em cima tem uma escadinha que vai lá para cima. Aqui ainda ficou o medidor da luz. Olha só. Todo o formato aí das janelas, ó. E lá em cima tinha o número de 1921. Aqui ainda. O muro ali, ó. Rocha. É só o beirado aí. Olha só. Olha só o beirado aí. Tamanho da porta. Eles casarão antigo mesmo, ó. Essa parte aqui ainda tem piso. O resto é tudo assoalho. Muitas escritas aí na parede. E o casarão. E aí, pessoal. Aqui é a escada, ó. Do primeiro andar para cá. Escada lá. Para o sótão. Essa escada aqui, tá? Dá um pouco de medo porque, olha ali, ó. Tudo úmido, ó. É muito antigo, né? E como está essa madeira aí. Olha só a soalha aqui. Chegou a levantar, ó. A janela aí que... Botaram fogo, ó. Olha só como é que está ali em cima. Depois da escada... O buraco ali, tudo úmido, ó. E aqui, pessoal. A fachada aí para... Na frente ali, ó. E aí, ó. Como você viu lá. Primeiro andar. O único medo que dá é de caminhar em cima. Olha ali a umidade, ó. Então, todas as janelas ficaram fechadas. Vamos ver aqui como é que está essa escada. Olha só a madeira. Aqui, pessoal. O problema de lá, ó. Olha aqui como é que está isso aqui. O problema todo é ir lá por cima dessas tábuas podres. Olha só. Eu não vou ir lá, não. O problema é cair. E aí já era. Muitas telhas, ó. Faltando aí. E aí. Então, olha só. Tudo muito podre aí. Não vou, não. A umidade que tem aqui nesse sky, bro. Aí a escada. Eles casarão aqui. Logo, logo vai todo o chão esse assoalho. Muita umidade, ó. Aqui, ó. Outro banheiro. Aqui, ó. Vamos ali agora, nessas peças. E aí. Tchau, tchau. ali uma parte do telhado acabou caindo o piro E aqui mais um buraco no telhado, ó. Que susto, cara! Não vi os bichos quando eles vieram direto na cara? Aqui tem mais morcegos, ó. Ó, tá querendo sair... Passaram pra lá... Então, pensa, pessoal, olha aí a umidade, ó. Apodrecendo e quebrando, por isso que é arriscado lá naquele assoalho. E aí... Vamos lá. Um paredão de rocha. Tudo de tijolo, maciço. Talvez aqui moravam as pessoas que trabalhavam aí na casa. Ali tem mais uma peça que eu não tinha visto. Ainda tem alguns tijolos. Tudo criou limão. Tijolos. 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 Essa parte aqui parece que é recente Porque é pré-moldada Com certeza que é mais recente Talvez quando fizeram ir para o museu Fizeram essa laje aqui E botaram o piso Visita a um casarão Construído em 1921 Dizem que já foi hospital Aqui no município de Rolante Por último serviu como museu histórico Aqui da cidade Aqui no município Lá em cima Plaquinha 1921 Então é isso aí Valeu Então é isso aí 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 Então é isso aí